Lembrei de você O tempo já se foi E ela falava de nós dois Confesso, chorei, chorei Não contive a emoção Ainda dói no coração O vazio que você deixou Só sem dizer O que sente o meu coração Tão cansado bate sem razão Não consegue mais amar ninguém O que vou fazer? Se o destino quis nos separar Tudo que ficou pra nos lembrar É a canção no rádio a tocar Tudo faz lembrar Parece que foi ontem sim A canção no rádio insiste a tocar pra mim Tudo faz lembrar Parece que foi ontem sim A canção no rádio insiste a tocar pra mim É a canção no rádio insiste a tocar pra mim É a canção no rádio insiste a tocar Tudo faz lembrar Tudo faz lembrar Parece que foi ontem sim A canção no rádio insiste a tocar pra mim Tudo faz lembrar Parece que foi ontem sim A canção no rádio insiste a tocar pra mim Tudo faz lembrar Parece que foi ontem sim A canção no rádio insiste a tocar pra mim A canção no rádio insiste a tocar pra mim Tudo faz lembrar Tudo faz lembrar Não é injusta E aí